Amém Nos encontrar Deus quer falar conosco Então a música vai dizer assim Eu sou bem Eu quero agradecer a Andressa E quero agradecer a pianista A Isabel A Isabel Muito obrigada Eu sou bem E eu sei O meu coração Sai em tuas mãos Eu sou bem E eu sei O meu coração Sai em tuas mãos Tu me encontras Quando o amor Tu me encontras Quando o amor Tu me encontras Quando em oração Te curto Tu me encontras Quando o clavo Tu me encontras Quando o louco Tu me encontras Quando o batim Te curto Tu me encontras Tu me encontras Tu me encontras Quando o amor Tu me encontras Quando o amor Tu me encontras Quando o amor Tu me encontras Quando o coração Tu me encontras 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 Amém.